Da lama pra salto foi muito difícil Graças a Deus nós ensinamos e co Dá melhora pra sua família Uma berce de uma casa de gringo Os novinhas não começam a trampar Pra dar melhora pra sua família Foi morar com seu pai Três corações pode ir pra mesma fita Sua vida não foi fácil não De pequeno sonho de patrão Era de santão e tão de azia Só pra chamar a atenção da novinha Aos dozinho eu não descobri um talento Que eu tinha te reservado Tudo isso pra lá na frente Não tem que pegar no oito é promado E até hoje eu sigo de cabeça erguida Com muito foco, força e fé O inimigo não me atinge Pode tentar porque nós tá de pé Sabe as palavras tipo visão ampla Quem fica quieto no caso se esplana E hoje o bonde tá na mídia Com o rosto cheio de grana E hoje o bonde tá na mídia Com o rosto cheio de grana Da lama pra salto foi muito difícil Graças a Deus nós ensinamos e co Da melhora pra sua família Uma mercê de uma casa de gringo Aos dovinha não começou a trampar Cada melhora pra sua família Foi morar com o teu pai Três corações pode ir pra mesma fita Sua vida não foi fácil não De pequeno sonho de patrão Era de santão e tão de azia Só pra chamar a atenção da novinha Aos dozinho eu não descobri um talento Que eu tinha te reservado Tudo isso pra lá na frente Não tem que pegar no outro cromado E até hoje eu sigo de cabeça erguida Com muito foco, força e fé O inimigo não me atinge Pode tentar porque nós tá de pé Sabe as palavras tipo visão ampla Quem fica quieto no caso se esplana E hoje o bonde tá na mídia Com o rosto cheio de grana E hoje o bonde tá na mídia Com o rosto cheio de grana Da lama pra salto foi muito difícil Graças a Deus nós ensinamos e co Toda melhora pra sua família Uma mercê de uma casa de gringo Aos alvianos começam a trampar Toda melhora pra sua família Foi morar com o teu pai Três corações pode ir pra mesma fita Foi morar com o teu pai Três corações pode ir pra mesma fita FML é mesma fita